A espera foi longa e a saudade da Copa do Nordeste estava gigantesca, mas estamos de volta! A última rodada da fase de grupos finalmente chegou e nove times ainda lutam pela sua vida na competição. É agora ou nunca! O sonho do Galo de Alagoas de se classificar para as quartas está difícil, mas nada é impossível. Brigando com ele, o Rosão quer atrapalhar o mandante e vencer para passar de fase. Nesta quarta, às 20h, você vai assistir ao vivo a partida entre CRB e Ceará na oitava rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir ao melhor campeonato do Brasil! Obrigado por assistir!